Ministro, obrigado Sr. Presidente. Tenho aliás três questões, uma é sobre o radar meteorológico da Serra de Santa Barba, na Ilha Terceira. A 30 de Abril e a 30 de Junho o Governo assegurava por escrito a manutenção do atual radar, ou seja, assegurava o funcionamento do atual radar e comprometia-se com o início do processo de instalação de mais um radar meteorológico, neste caso em São Miguel. Ora bem, recentemente em novembro, o delegado do Instituto Português do Mário e Atmosfera, nos Açores, as suas declarações foram bem objetivas no que diz respeito a este mesmo radar, dizendo que a região ficará sem radar durante um período que deve ir até dois anos. Isto significa que aquilo que foi o compromisso do Governo, da República, por duas vezes, quer na declaração conjunta, quer em resposta a perguntas dos deputados PSD, não foi cumprido. A questão é saber, e agora, qual é que é o ponto de situação e qual é que é a solução. Bom, também queria questionar sobre a questão do Porto da Praia da Vitória, os investimentos previstos, a candidatura do Plano Juncker, qual é que é o ponto de situação, por saber se existem outros investimentos para outros portos assuriantes. e, a este momento, também gostava de saber se o Governo tem alguma manifestação de interesse por parte das autoridades chinesas relativamente ao Porto da Praia da Vitória. Muito obrigado. 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 Obrigado.